Contrata uma empregada pra limpar suas coisas. Mulher não tem obrigação nenhuma de ficar fazendo as coisas pra você não, meu filho. Tá certa. Mulher nasceu pra ser respeitada, não pra ser desrespeitada igual você faz. Tá certa. Você tem o direito de viver sozinha. Homem do seu tipo não fica com mulher. Fica sozinho. Obrigado, querido. Olha, mandou muito bem, né? Mandou muito bem.